Sexta, sexta-feira já tá aí, já tá aí, já tá aí, já tá aí, baile funk vai rolar Avisa as novinha que hoje a noite vai bombar, dança bem gostosinho, faelzinho vai te falar Vou te socar, te socar, te socar tudinho lá Vou te socar, te socar, te socar tudinho lá Sexta, sexta-feira já tá aí, já tá aí, já tá aí, baile funk vai rolar Avisa as novinha que hoje a noite vai bombar, dança bem gostosinho, faelzinho vai te falar Vou te socar, te socar, te socar tudinho lá Vou te socar, te socar, te socar tudinho lá Vou te socar, te socar, te socar tudinho lá Vou te socar, te socar, te socar tudinho lá Acesse pancadãohit.com Nós temos a fórmula do sucesso Acesse pancadãohit.com